Estou aqui na Missão Canadá em Toronto, finalmente nevou, neve caiu, então estou aqui com frio, estou sem toca hoje mas já um pouco mais acostumado com esse ambiente mais geladinho e uma parte que eu achei muito interessante é como essas pequenas novidades para quem está vendo pela primeira vez, traz uma certa alegria, um entusiasmo e quando a gente conversa com as pessoas que já moram aqui a neve vai ficar pior, vai subir, às vezes traz problemas e quando a gente está no nosso ambiente de conforto, que a gente já conhece, que a gente está acostumado a gente perde, deixa essa magia do novo, do entusiasmo, a gente perde aquilo a gente fica buscando algo em outro lugar então se eu estou no Brasil, o Canadá é melhor se eu estou no Canadá, os Estados Unidos é melhor se eu estou nos Estados Unidos, a Europa é melhor então sempre tem algo novo e algo diferente que vai me trazer mais vontade de fazer ou mais alegria e eu acho que o grande aprendizado desse movimento todo, dessa missão Canadá é poder estar num lugar novo, com pessoas novas, com lugares novos e ainda assim entender que tem muita coisa no Brasil que vale a pena ser vivida que vale a pena estar em contato, família, amigos a cidade que a gente mora, que a gente vive, a nossa rotina, o dia a dia e principalmente o propósito das coisas que a gente faz nosso trabalho, as nossas atividades, as coisas que a gente gosta de fazer, que não gosta de fazer estou muito feliz de estar aqui, vivenciando isso vai fazer agora dois meses que a gente está aqui em Toronto eu espero que tenha muito mais novidades para a gente gravar, para a gente trazer aqui e compartilhar com você nessa missão e para a gente gravar, para a gente gravar, para a gente gravar